Paulinho, vou começar falando o reencontro com a fiel torcida, volta só agora na Neoquímica Arena, como que foi esse sentimento e também a questão da sua renovação de contrato. Bom, o retorno ele é, para mim, mais uma vez, depois de nove meses, é uma situação difícil, onde eu já coloquei algumas vezes que essa segunda lesão para mim foi muito mais complexa, é muito mais difícil, ao ponto de estar ficando fora aí uns 15 dias para pensar realmente se eu voltaria a jogar futebol ou não, isso daí eu já deixei bem claro, mas é o que eu falei, eu acho que se eu faço isso, eu não seria justo comigo e com as pessoas e com o clube, com a minha família, com esses atletas que hoje eu estou aqui como um cara experiente, uma referência positiva para ajudá-los. Então, o reencontro com a fiel, ela é sempre, não tem palavras, o que eles fazem no estádio, e hoje maravilhoso, com uma vitória importante, que era o que nós precisávamos. Sobre o contrato, eu já coloquei algumas vezes, né, que isso aí eu deixo, cara, eu ainda estou no processo, né, na transição de voltar os jogos, tudo, então eu deixo para o clube, para a diretoria, para o meu representante, eu acho que eu lido com a situação muito tranquila, sou um cara muito claro e sincero, mas espero que eles possam conversar e resolver no tempo deles. Paulinho, quando teve uma lesão, ficou muito tempo parado, ele chegou na beira do campo, o estádio ovacionou, ele disse, eu nunca tinha sentido as pessoas me aplaudirem e a emoção que eu senti, e hoje você foi um pouco parecido, parecia que o estádio tinha feito um gol, você também percebeu isso, que a sua ida ali na beira do campo foi um negócio diferente para o estádio inteiro? Foi um negócio diferente, como eu falei, da primeira vez tinha acontecido, mas hoje, especialmente, foi diferente, é o que eu falo, né, você se sentir importante, não só dentro do clube, mas para fora, você ser uma referência, e isso é o que eu venho tentando mostrar ao longo desse período para os atletas, para as pessoas de fora, para enxergar, o ano passado não teve esse Paulinho como uma liderança, porque tinham outros jogadores experientes, então nós dividíamos essa responsabilidade, e hoje como eu, Cássio, Fagner, como os mais experientes, e isso é o que eu falo, é o legado que você acaba deixando no clube, o dia que você for embora, não sei daqui quanto tempo, você deixa o seu legado e, graças a Deus, eu tive a minha carreira sempre dessa forma, por onde eu passei, eu deixei um legado positivo. Empate na estreia fora de casa e na segunda rodada, uma vitória contra o Nacional do Paraguai, lembra muito que foi a Libertadores de 2012, então eu queria saber de você, se passa um filme na sua cabeça do que foi a primeira competição continental que você disputou pelo Corinthians lá em 2012, e do que pode ser uma das últimas, que é essa Copa Sul-Americana. Cara, são situações diferentes, eu acho, né, óbvio que na primeira partida lá nós tínhamos e tivemos a oportunidade de vencer também, se tivesse ganho o jogo lá, hoje seria maravilhoso, mas isso é o futebol, hoje você pega também o resultado que teve lá e do Argentino Juniors, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com o nosso jogo, com o nosso comportamento dentro do campo, agora inicia um campeonato brasileiro, um dos mais difíceis do mundo, onde nós temos que estar preparado para estrear bem. E como que você está nessa sua volta, fisicamente, até na questão de confiança? O time se impôs como mandante, você acredita que fez uma boa partida de maneira geral? Eu acho que sim, acho que uma das melhores de forma segura e consistente, se você for pegar o jogo todo, eu acho que foi uma das melhores partidas do ano, a gente conseguiu se manter ofensivamente, defensivamente a gente não sofreu, mas como sofreu, estava bem organizado, estava bem postado e deu poucas chances, mesmo com o jogador a mais, depois o time manteve o equilíbrio, conseguiu trabalhar a bola, rodar a bola, ficar com a bola e não dar chances ao adversário, eu acho que a gente fez um grande jogo. O Romero deu uma entrevista depois na saída do gramado e até a impressão que deu é que talvez ele não seja tão feliz por algumas críticas que ele tem sofrido, o Romero. O Romero tem sofrido algumas críticas. Você, enquanto líder do elenco, você percebe alguma diferença no Paraguai? Você acha que tem uma maneira também que precisa ser tratada com ele, algum jeito diferente para lidar e acolher o Romero nesse momento? O Romero é um cara muito importante, sempre foi um cara importante para o nosso grupo. O Romero, na primeira passagem dele, ele sofreu muita crítica e conseguiu dentro de campo. Uma coisa que é bom do Romero é que ele, assim como a maioria aqui que eu trabalhei, é que consegue dar resposta dentro de campo. E ele sempre conseguiu dentro de campo dar uma resposta boa. Não vejo ele diferente, é um cara que está sempre pronto para ajudar os companheiros. Creio que a saída, agora ele voltou, está muito mais maduro, muito comprometido. Eu não vejo por isso. Acho que essas coisas são pequenas. A gente não pode tirar o foco da grande partida que a gente fez hoje, conseguir uma vitória. Até porque quando a gente não ganha, a cobrança é grande, se trata de Corinthians. Então, acho que hoje o foco total é ficar feliz pelo resultado e almejar no domingo fazer uma grande partida no começo do brasileiro. O Campeonato mais difícil do país. Eu queria que você falasse para o torcedor a sua expectativa, o que você imagina. Quantos times fortes vêm aí pela frente? Qual é o nível do Corinthians? Como se analisa a competição? Cara, competição difícil. Eu já falei outras vezes. Uma competição bem difícil, grandes equipes. E eu acho que a gente tem que evoluir do ano passado. Acho que em certos problemas do ano passado a gente não teve regularidade. O que fez a diferença da gente, principalmente em casa. Perdemos alguns pontos em casa que a gente não poderia ter perdido. E acabou brigando na parte de baixo da tabela. Então, é ser mais regular, perder poucos pontos em casa. Que eu acho que automaticamente, fazendo isso, a gente vai brigar na parte de cima. Tá, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.